Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Guys, tô aqui, é, continuação do último vídeo aí. Como eu falei pra vocês, estamos com 600 dólares inventados em skins aqui. E o que eu vou fazer junto com a Gabi? Então, aí, Gabi? E aí, rapaziada? E a gente vai tentar dobrar o valor dessas skins aqui, tudo com um upgrade de 50% exatamente. Lembrando a vocês, código amigo ativo, novo brinde aí, cara. Novos brindes da semana aí. Corre lá, utiliza, vai. Pode utilizar quantas vezes quiser, fazer quantos formulários quiser. Gabi, vamos começar com qual, USP? Vai, vai, barata, vai. Seguinte, ela é 41, a gente tem que transformar ela em 82. Será que é 50% esse valor? É 47, tá bom. Sim. Escolhe aí, você escolhe, você vai escolher esse aqui. Tenta botar... Vamos ver uma que tem bastante. É aquela... Bota aquela... Ultraviolence ali. Qual das duas, das três? A 79, a Gucci. Bora lá, guys, 48%. Foi muito rápido. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Primeira deu ruim. Nossa, aí de primeira é ruim. Beleza, vamos pra próxima, de 48. A gente precisa ser 48, 96. Qual, Gabi? Outra kill? 30, vamos. Outra kill, velho. Uma kill, fui de teste, uma kill pouco usada. E veio. Bode, bode. Bode pra caramba, caraca. Quase que o... Zico. Beleza, 94. Recuperamos a anterior e ainda... Profitamos essa daí. Tá, beleza. 50 dólares, Gabi. Escolhe. É, 50 dólares. É pra 100. É pra 100. Ah, tenta pegar aquela... Aquela falchão ali. Será que? Aham. 46, bora. Muito rápido. Nossa, fodeu. Perdeu. É... Tá ruim, né? A gente tá perdendo e ganhando, normalmente vai passando prejuízo. Beleza, 66 dólares isso daqui. Manos, é... 66, então vai pra 130. E 32. Qual, Gabi? Bayoneta Ruscoach. Bora lá, 46%. Vem. Vem? Vem, não. Nossa senhora, guys. Ai, começou a ferrar, a gente vai ter que ganhar essas três últimas, cara. 90 dólares pra 180, velho. Qual, Gabi? E tu bota a boy? Qual boy? Essa? Aham. Bora lá, 48%. Veio. Veio, beleza. Deu uma recuperada, mas todo mundo prejuízo ainda, guys, na moral. Agut. Agut. Pra... Tenta pegar... 124 pra 248. Nossa. Tenta pegar... Começou a saca top, hein? Olha essa daqui. Aquela... Tenta pegar... Aquela... Aquela carambice ali. Boreal Forest. Boreal Forest, essa daqui? Aham. Bora. Ah, perdeu. Nossa, dá até tristeza no coração. Ai, guys, não tá dando bom, velho. Gudei de 50%. E a última? Essa daqui tem que dar bom. Isso daqui tem que dar bom. Se der bom, a gente dá uma recuperada. Se der bom, a gente já chintar no Profit. Se der ruim, fudeu. Ai, 346. Ai, gosh. Ah, bota a Blitz, tio. Sempre vem. Dependendo. Você daqui? Só vamos, né? Infelizmente. Não veio. É, manos. Perdemos. Rip total. Mano, seguinte. Tentamos aqui... Ai, velho. Deu ruim, guys. Fazer o que? Tentamos fazer o upgrade de 50%. Dobrar o valor que a gente teve no último vídeo. Não deu bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar recuperar abrindo o caixa. Vai, 267? Nossa, arrepião. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou abrir... Mano, a gente põe, Gabi. O que você acha? Tanto faz. Bora lá, então. Pode ser. Vamos ver aqui. Pera, eu vou abrir o modo rápido, que daí não ia ritar. Vamos ver. Abri o modo rápido. O modo rápido. Deu 60 dólares e veio o modo rápido, veio o faca. God. God, calma. E uma última rápida, mais uma faca? Tá bom, Profit. 15 dólares. Vamos abrir o ejection e vai vir pra gente ejection. Nunca falha essa frase. Exatamente. Nossa, faltou um centavo. 2,9. Gabi. Tá grandinha. Guts, será que vem? Doppler. Só Doppler. Guts normal assim não vai, mas descreve Doppler. Aqui, ó. Guts e Doppler. Não, tem que escrever Doppler. Isso. Doppler. Ali é a última. A navajinha mesmo. A navajinha? Não, não. É, tenta, vai. Navajinha, vamos ver. Quase, galera. Quase. Quantos que temos? Nós temos? Tamos com 350. Deu uma recuperada boa, mas eu quero sair no Profit ainda. Vou vender então esse daqui. Vende tudo. Não, tudo não. Vamos vender aqui. Esse daqui. Vou vender o M410, porque tem duas. Vou deixar o resto aqui, deixando um de cada. Temos 66, ficou com 287. Mano, vamos abrir 4 aqui em modo rápido, galera? Nossa, essa carta tá dando ruim, mas pode ser. Vamos ver. Fala, hein? 5, 7. Beleza. Então, como deu ruim, a gente coloca no contrato esses quatro itens e vai dar Profit pra gente. 16 dólares é 20,50. Nossa, deu ruim. Dá a carga de 29 dólares. Hum, então... Desce. Abri a unha cá. Abri 4 em modo rápido, depois 3 em modo rápido. Opa, deu Profit. 3 em modo rápido. Prejuízo. Mais duas. Profit, 24 dólares. Essa caixinha é boa. Foi o seguinte, vamos ver se essas caixinhas tá boas hoje. Vou vender essa daqui, vamos deixar essas duas aqui. E vamos tentar abrir mais uma delas. Deu ruim. Deu bom. É bom quando praticamente paga, tá ligado? 41, caralho, God? Pode ir. Uma lenta, será que vai? Sempre vem uma lenta. Dependendo, né? Já não vejo se a vez. Mas como que você abriu bastante, em modo rápido? Vamos ver. Uma Gutszinha. É barata que tiver. Um bolinho. 2% é nóis. Não vai. Temos quantos caixinhas? Profitamos, estamos com 355. E... Vamos vender essas aqui. Vou deixar essas duas mais caras. 31 dólares. Eu vou abrir... Duas Elon Musk. Nossa, arrepião. Vamos ver aqui. Tá tão tristeza no coração. Essa caixa é uma merda. Não, essa caixa é muito ruim, velho. Essa caixa tem que ser de site namorar. Vai, é isso, velho. Ah, né? É questão de sorte. Não tem questão de ser muito ruim, muito boa a caixa. Vamos ver. 2,67. Vamos abrir. A caixa tá péssima. 2,67. Um contratinho. Agora esse contratinho vai dar bom. Oito dólares. E veio pra gente... Nossa senhora. O contrato tá ótimo. Você tá assistindo o contrato. Guts. Imagina, mãe. Decimator. Decimator não. Vai ficar feliz. Mecha. Mano, peraí, peraí. O que eu conforme? Porra. Aí tá ridículo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vender tudo, né, gente. Mano, eu vou tentar uma tática bem louca. Deixa eu ver aqui. Calma aí. 4 Magic em modo rápido, guys. Só vai. 100, 39, 121, 121, 121. Tá, pagou praticamente. Tá bom. Perdemos 6 dólares. 28 dólares. 3 do Pedrinho. 4 do Pedrinho. Vai. Pedrinho, manda pra gente uma Blaze, cara. Uma Blazezinha seria um mid. Essa caixa é impossível, ele vende vim. Nada é impossível. Vamos ver. Veio 8. 11 dólares no contrato e veio pra gente. Mano, um contrato vai ter que dar bom. Não é possível. Contrato, eu não arrisco a mané. 2 Spinner, 2 Armas. Será? 2 Akervish? Uma dona é difícil. Uma dona é porque é fácil. Não, uma dona é difícil. Vim até uma, fala aí. Uma dona é fácil. Percebi. Vamos ver aqui. Até que nova é uma dona. Já bem, é muito negativa, cara. Não sei pra que eu chamo ela pra gravar, não. Vamos ver aqui. Doppler. É só Doppler, filho. Não vai. Doppler. Não sei por que que não vai. Exatamente. Vamos ver. 0,9. Podia vir. Não veio. Mano, eu vou terminar do jeito que eu comecei, guys. Como eu comecei no aprimoramento, eu vou terminar com o aprimoramento. Agora eu vou fazer aprimoramento 6. Uma Casey Harned. Por que você fez isso, meu pai? Nossa, eu queria muito isso aqui. Beijo e tudo. Não, não. Ai, meu Deus. 21 dólares. Não é possível que vai dar todas as minhas. Guys, o que que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu, velho. Quem ainda quer parar pra ver? Mano, 121, velho. Vai dar bom isso daqui. 121, 160. Deu bom. Deu bom, beleza. E a última, 106 e 150, vai. Uma faca e uma luva. Beleza, guys. Mano, nós terminamos no prejuízo. Deu ruim hoje, cara. Fazer o que, né, velho? Terminamos no prejuízo, mas estamos saindo com uma faca e uma luva aí. Nem todo dia se profita. Hoje eu tive azar. Vamos ver se a gente consegue, sei lá, 2,50 centavos aqui fazer 5 dólares. 5 dólares, 3,50, vai. Já não deu. Guys, estamos saindo com uma faca e uma luva, 311 dólares. Começamos com 500, 600, na verdade, ali no subgrade deu ruim, fazer o que acontece. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utiliza o código amigo aí, vai ganhar os 55% de bônus, mais os 15% do nick aí, né? Do csgo.net e, claro, participar do brinde aí, ganhar um brinde de 2,50 reais. E boa sorte pra quem achou o código escondido aí no vídeo, é nóis.